Olá, já de volta com o canal do Julimar, aqui no canal do Julimar Silva, né? E agradecendo aí a sua audiência, a sua preferência, estamos em voltas aí, em voltas aí da eleição da FAMEN, a eleição da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, uma eleição importantíssima, que sinaliza, inclusive, para 2022. Destaco aqui a presença marcante, diga-se passagem, Caxias sendo evidenciada a nível estadual com a participação de maneira muito decisiva e importante para a região leste do Estado, mas principalmente para o Estado do Maranhão, de Fábio Gentil. Fábio Gentil, que saiu muito aprovado em Caxias, das últimas eleições, uma diferença muito expressiva, com mais de 50 mil votos aí de diferença do segundo colocado, e chega com uma grande força política a nível estadual. Fábio Gentil é apoiado nesta eleição para a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, por Carlos Brandão, que é o governador em exercício, e está construindo uma boa relação, uma boa aliança, assim, de apoios. Vários apoios estão chegando importantes de vários prefeitos do Estado do Maranhão, inclusive, na última entrevista concedida a uma rádio da capital, Fábio Gentil garantiu já que tem mais de 100 prefeitos em seu apoio, o que já daria uma grande maioria já, e aí a ideia agora é manter essa maioria, segundo ele, até o dia 14 e, claro, depois construir, claro, um diálogo com todos, né? Ou seja, porque numa eleição a gente sabe que votos vão para um lado, votos vão para outro, mas, no fundo, quem é o eleito vai governar para todos. Mas, é construir, a ideia de Fábio Gentil é construir um consenso, e, inclusive, se possível, que ele seja um candidato do consenso. Fábio Gentil, inclusive, tem dialogado e, principalmente, tem mostrado que o diálogo tem prevalecido e ele consegue apoios, tanto do PCdoB, como do PSDB, como do PDT, que é o partido de Everton Rocha, que tem o Erlânio Xavier, que é o concorrente de Fábio Gentil, como candidato. Então, a gente vê que é uma candidatura de consenso, que constrói consensos e, agora, nessa quinta-feira, tivemos uma adesão importantíssima, que vale a pena ressaltar aqui, o prefeito de Luiz Domingues, ele, exatamente, o Gilberto Braga, do PSDB, ele saiu da chapa de Erlânio Xavier para apoiar Fábio Gentil. Essa foi uma adesão importante porque fragiliza, do ponto de vista político, a própria chapa de Erlânio Xavier. Inclusive, chegou-se a ventilar a possibilidade de Erlânio desistir da candidatura para que Fábio Gentil conduzisse como candidatura única, mas isso ainda não aconteceu. Erlânio Xavier tinha 24 horas de ontem para hoje para que se manifestasse colocando um outro nome para substituir o Gilberto Braga e ele precisa fazer isso urgente. Caso contrário, a chapa dele será indeferida. Então, temos aí esse fato político já antes mesmo da eleição, que é dia 14. A eleição acontece no dia 14. Enquanto isso, as articulações políticas vão acontecendo. Fábio Gentil está na capital, São Luís, conversando, dialogando com deputados, com prefeitos, com apoiadores, com pessoas que estão mobilizando cada vez mais apoios para a sua chapa, chapa Zé Gentil Municipalismo para Todos. Lembrando que o vice de Fábio Gentil é Rigo Teles e ele tem grande apoio lá em Barra do Corda e vai congregar outros apoios. Vários prefeitos, amigos, também estão vindo graças a essa boa articulação. Vamos aguardar, vamos esperar, vamos acompanhar também. E você vai também sabendo dos detalhes dessa eleição aqui no canal do Júlio Massilva, no blog Panteão do Brasil. Fique atento que a gente vai estar aqui trazendo as informações. Agradeço o Instituto Cuidar. Muito obrigado ao Instituto Cuidar. Minha amiga Silvia, grande abraço ao Instituto Cuidar, que fica ali na Avenida Central. Avenida Central em frente ao UBS do Piquezeiro, ali em frente à Narco e Joias, você encontra o Instituto Cuidar que tem, junto com a operadora Mediplan, um plano de saúde muito especial para você, que é servidor público municipal. Mas se você também... eles também fazem a intermediação caso você não seja servidor público municipal. Mas se você é servidor público municipal, passe no Instituto Cuidar e converse com a equipe que está aguardando você. Eu também apresento aqui o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Você adquire o livro e está muito legal. O livro, o meu primeiro livro, você tem acesso a essa religiosidade popular que acontece em torno dos três mortos, os três mortos que foram pessoas assassinadas e que foram transformadas em santas, praticamente, lá no povoado do Brasil de São Félix, toda aquela região ali de Parnarama, na confluência entre Parnarama e Matões. E você vai ter acesso a esse livro. E as pessoas estão gostando. Eu tenho recebido bons feedbacks. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.